CBC me acompanha Via Sérgio aí Vamos conhecer agora as quedas Do lado brasileiro aqui ó Estamos aqui do lado brasileiro Está o hotelzão aí Vamos ver o Vamos lá Pessoal Um minutinho de atenção no nosso mapinho Então nós estamos Na frente do hotel das cataratas Então aqui Na frente do hotel das cataratas É o hotel que se encontra Atrás de vocês na vossa retaguarda É o único hotel dentro do Parque Nacional Iguaçu Uma construção da década de 50 Construído, projetado Construído pelos militares do Exército Brasileiro Ele foi inaugurado em 1958 Hoje ele está concessionado A rede norte-americana da Oriente Express Hotel excelente Pode observar que é difícil De conseguir um local As reservas tem que ser muito, muito Antecipadas nas fortes temporadas Então a construção pertence Ao governo federal brasileiro E está alugado, concessionado A Oriente Express Aqui nós temos o nosso mapa Onde vamos iniciar a nossa caminhada Pode começar por aqui Só que ali tem uma rampa O principal mirante é aquele Que é a vista mais bela Que nós temos Então, começando daquele mirante Nós estaremos vendo o outro lado Já saltos pertencentes à Argentina Após a primeira vista Sairemos à esquerda E aí vamos começar A nossa caminhada Como eu comentei Que ela tem 1.200 metros Vendo as cataratas Na sua totalidade Esse grupo aqui, gente Quando terminarmos A caminhada O almoço Nós estaremos Nos reunindo Às 14h E 50 minutos Na frente da lojinha De souvenirs Dando 5 para 3 Está ótimo Ou 3 horas da tarde Já direto Dentro do ônibus CVC Amarelo Tá? Então aqui nós temos O mapa das cataratas Olha o que eu falei Aqui chega O rio Iguaçu Faz uma curva De 360 graus E volta ao contrário Aqui passa a linha imaginária Tá? Saltos brasileiros E saltos argentinos Correto? Então a nossa trilha Está aqui nesse lado Na margem direita Do rio E a trilha curta De 1.200 metros Correto, gente? Então o grupo Que está Sendo guiado por mim Eu mesmo Levarei vocês Para a saída No horário Das 15h O grupo Está com a guia Maria Sairá Com a guia Maria E Everson Com o guia Everson Ok? Vamos começar a nossa caminhada Ali, gente?